A gente vem, assim, há algum tempo já trabalhando, que faz parte do nosso currículo também. E os alunos pesquisaram através da literatura, como fora Coralina. Temos também a nossa alimentação, que é típica da região do Cerrado, que é desde o biscoito de bolvilho, que a gente chama também a nossa região de peta. O piqui doce, o queijo cabacinha. Então, assim, a parte também que eles têm da pecuária, também o desenvolvimento da pecuária, a industrialização dentro da rural. E essa pesquisa vem já de um mês para cá, assim, mais aprofundada. Não só eu, como professora de História, mas também professora de Geografia e outros professores de apoio que veio essa pesquisa com os alunos. Através desse trabalho, vocês mostraram para os alunos quanto é rica a cultura do Cerrado? Sim, com certeza. Porque não é só aquela imagem, né, que fala assim, ah, o Cerrado, ele é bonito pelo rio, tal. Não. Ele tem toda uma riqueza também. É tanto o cultural, da literatura, quanto a culinária, que vem, assim, fantástica a nossa região. Eu aprendi sobre o piqui. Eu me estudado, o piqui é muito bom para o cabelo, para a pele. Ele é muito bom para o coração, a pressão sanguínea, para cicatrização e para lesões também. Ele tem muita vitamina A, por isso que ele é muito bom para o cabelo, para a pele. E o óleo de piqui, a gente tem o doce, a gente fez o doce aqui, que ele é muito bom também. Esse ano a expectativa está sendo muito boa. O que tem de diferente é mais trabalhos criativos dos nossos alunos. Outras disciplinas foram envolvidas no trabalho. A visitação está muito boa. O Colégio Alfredo Nassi é uma referência hoje em Santa Rita e Alta Araguaia. E a gente está feliz com o trabalho que está sendo realizado aqui por todos. A equipe é uma equipe comprometida. A escola está comprometida com a educação, com a valorização dos alunos, dos profissionais. E a nossa expectativa é cada vez melhorar, cada vez mais, buscar cada vez mais o conhecimento. E melhorar a nossa cidade e o país. Porque o país depende dessa juventude que está saindo daqui. E a gente pode ver que eles têm muita criatividade, eles têm muita vontade de mostrar o talento deles. E a gente percebe que está muito bonito mesmo. Qual foi o objetivo da escola em criar essa amostra? O objetivo é deixar à vontade os alunos, mostrar sua criatividade, né? Não é ficar podando somente, às vezes, nos conhecimentos tradicionais. É deixar que eles mostrem os conhecimentos que eles têm. Porque é daí que vem a educação. É daí que vem a vontade de querer aprender. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui mais um ano, nessa segunda amostra. E nós estamos aí com várias salas, né? Nós temos a sala de química, nós temos a sala de biologia, que está nas eras geológicas. Nós temos os cavaleiros templários. Temos aí as deusas gregas. Temos também sala de educação física, né? Visando o bem-estar. Temos sala de jogos interativos, de raciocínio lógico. E temos também sala de científico, né? E temos uma sala de artes também. E não podemos deixar de falar também do cerrado. Nós temos também uma sala, né? Mostrando aí o cerrado, né? Nosso aí, o cerrado goiano, o cerrado matogrossense. Essa é uma maneira de trabalhar com os alunos que fazem eles aprenderem mais? Sim. Nós acreditamos que sim, pelo fato de que eles se dedicam mesmo, né? Eles se empenham. E nós temos que trabalhar interdisciplinalidade na escola. Então, a escola, ela tem que ser atrativa para todos, né? Com atividades não somente dentro de sala de aula, mas com atividades também extracurriculares. E os alunos dão muito valor e eles gostam muito. E é por isso que a nossa escola hoje é uma escola muito atrativa. Nós temos recebido muitos alunos aqui hoje. Um evento como esse, além de trabalhar com os alunos da escola, também mostra para a comunidade o trabalho que a escola desenvolve? Sim, mostra. Inclusive, nós também temos muito a agradecer a nossa comunidade que, assim, participa de todos os nossos eventos. Sempre foi nossa parceira mesmo. Todos os eventos, porque nós não trabalhamos somente com o evento da feira durante o ano. Nós temos aí vários eventos e sempre tentamos inserir a comunidade, porque a escola também, ela tem que ser inclusiva, né? E ela tem que incluir a comunidade dentro da escola. Em primeiro lugar, agradecer ao pessoal da escola, que convidou a gente para estar vindo falar um pouco a respeito sobre a importância da atividade física. E a gente sabe que a gente vive hoje num mundo muito tecnológico. Essa é a verdade. E cada vez mais, a gente fica muito mais tempo com o corpo e menos movimento do que há 10, 15 anos atrás. E isso está levando o indivíduo a um déficit de saúde e qualidade de vida muito grande. É uma palinha, na realidade, a gente vai falar hoje a respeito da importância da atividade física, ou seja, o mexas, né? Para ter mais qualidade de vida e o indivíduo conseguir chegar na fase da velhice, da senescência, com mais saúde, sem precisar tanto de medicamentos, visitas ao médico e assim por diante. É mais só uma palinha mesmo para estar reforçando, que há muito tempo, na realidade, a gente sabe, mas às vezes a gente não coloca em prática. É importante tratar esse assunto com o pessoal dessa faixa etária e mostrar que a atividade física não é só para a estética? Olha, se a gente fosse colocar, por exemplo, como se fosse futebol, a gente vai trabalhar em uma escolinha de futebol e dar a iniciação ao trabalho da vida futebolística do indivíduo. E a atividade física, na realidade, é isso, é para todas as idades. Então, se você tiver um alicerce bom, é a situação da base. Para a vida inteira, a pessoa vai evoluir a atividade física e tomar gosto por aquilo. Então, é colocar como? No cotidiano, colocar no seu dia a dia, o seu horário específico para estar se exercitando e que isso faça parte da sua rotina, para que lá no futuro ele não vá sofrer tanto sem a falta.